Hoje vamos aprender um louvor super conhecido da harpa cristã com apenas 3 acordes O legal é que eu vou passar em 3 tonalidades diferentes Tá bom? Fica até o final que você vai gostar Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho Então pessoal, rapidinho aqui Só lembrando da minha apostila de 50 louvores mais tocados do hino da harpa Esse aqui é um ebook com mais de 400 páginas E é desse jeito que eu ensino aqui no canal de forma simplificada E facilitada Cada louvor vem com 3 tonalidades diferentes Então são mais de 400 páginas para vocês aprenderem os louvores É mais que só um repertório Vocês aprendem a tocar de verdade E se você quiser saber mais informações sobre essa apostila Você vai entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp E também eu vou deixar aqui embaixo um link do grupo de violão Um link aqui do canal Tá? Vamos lá! Hoje vamos aprender Alvo Mais Que A Neve em 3 tonalidades diferentes Na harpa cristã é o número 39 Vamos lá? Vamos primeiro a aprender o ritmo que estaremos usando nessa música Lembrando que o ritmo é só uma edicação É só um... É... Assim... Eu indico usar esse ritmo Não quer dizer que só seja esse Se vocês entenderem a troca de acorde depois com o tempo Vocês podem usar o ritmo que vocês quiserem, tá? Isso aqui é só pra gente praticar a música Vamos lá! Dois pra baixo Ou pode ser com polegar, com indicador Ou pode ser só fingindo que tá com uma palheta aqui assim, ó Com a unha mesmo, ó Dois pra baixo Vou usar o acorde de sol maior só como exemplo Dois pra cima Dois pra cima E dois pra baixo Pegando esse movimento Pegando esse movimento aqui, ó Dois pra baixo Só pra decorar Dois pra cima E dois pra baixo Só isso Depois a gente vai entrar dentro Da sonoridade de ritmo, galera Dentro do seu ritmo, ó Um, dois Um, dois Três, quatro Um, dois Um, dois Três, quatro Mais devagar Um, dois Um, dois Três, quatro Tá? Pode ficar um pouco mais rápido Um, dois Um, dois Três, quatro Um, dois Um, dois Três, quatro É legal você aprender esse ritmo bem Antes de começar a troca de acorde Porque esse ritmo é usado em várias músicas ainda evangélicas Tá bom? Então vamos lá Vamos lá para os acordes que estaremos usando Aqui é só Para quem tem dificuldade ainda de decorar as cifras, tá? Vamos usar o Dó maior Aqui Vamos usar um ritmo completo para cada acorde Dó maior, ó Vamos aprender Fá com o sétimo maior E o Sol E voltando para o Dó Vocês podem ficar repetindo essa sequência direto Até pegar naturalidade no acorde e no ritmo junto, tá? Se não conseguir pegar os três Treine dois Depois acrescenta mais um E assim vai Assim passo a passo, tá? Vamos lá Aqui, como a gente aprendeu lá no ritmo e os acordes Agora vamos estar usando na prática, tá? Primeiro estrofe Vai ser o seguinte O acorde vermelho Vai ser Eu só fiz o acorde vermelho para facilitar Vai ser o ritmo completo para cada acorde Lembrando que é a versão mais simplificada possível Para quem toca mais avançado Consegue fazer mais coisa Legal Mas é para a pessoa que está Quem está começando Que quer começar agora Vai conseguir, tá? Ok? Lembrando Letra sublinhada Onde vamos trocar o acorde em cima, ó Bem dito Tá bom? Então vamos iniciar o ritmo aqui Vamos mudar o tom Vamos começar Bem dito seja o cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o teu sangue Que por nós ali ele verteu Eis esse sangue lavado Com roupas que tão alvaiçam Os pecadores remidos Que perante o seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei O quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó, com profundas as chagas E nos provam o quanto rei amor Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O teu sangue o teu sangue O teu sangue nos torna Senhor Se nós a ti confessarmos O seguir na tua santa luz Desculpa Tu não somente perdoa Purifica também, ó Jesus Sim, de todo pecado Que maravilhas de amor Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Tá bom? Aí, se você quiser a cifra Desse jeito aqui Eu vou enviar pra vocês No meu WhatsApp Vocês vão mandar mensagem pra mim No meu WhatsApp Eu vou enviar a cifra Em dó maior pra vocês Tá bom? Só mandar a mensagem Vamos agora pro tom de sol maior Pra muitos vai ficar confortável Pra mim eu acho que fica um pouco alto Vamos lá Sol maior, ritmo completo O ritmo a gente vai usar sempre o mesmo Ré E o dó Tá bom? Ó, aqui Você vê que o sol maior e o dó A gente aprendeu Agora vamos acrescentar o ré Pra tonalidade de sol maior Vamos lá? Vamos lá Com o mesmo exemplo do tom de dó O acorde Um ritmo completo pra cada acorde A sílaba subinhada Onde vai estar trocando o acorde Vamos lá Vamos dar o tom Bendito seja o cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o teu sangue Que por nós a de ele verteu E os pecadores que perante o seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo mais alvo que a neve ser Mais alvo que a neve ser Eis nessas chagas pureza Reza para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna, Senhor Se nós a te confessarmos E seguimos na tua santa luz Tu não somente perdoas Purifica também, ó Jesus Sim, e de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna, Senhor Tá bom? Vai ser do mesmo procedimento Se essa cifra de tom de sol maior Ficou bom para você que está aí aprendendo Você vai pedir para mim no meu WhatsApp também Você pode me mandar mensagem É o seguinte Para mim o tom de sol maior não ficou bom Algumas partes eu ficava lá no agudo Outra muito no grave, entendeu? Então é um tom confortável para mim Por isso que eu estou passando Essas três tonalidades para vocês Além de vocês aprenderem Três tonalidades diferentes E ter a noção do ouvido também Que é assim que começa Vocês vão contar um tom confortável Melhor para a tua voz, tá bom? Vamos passar para o próximo Vamos lá para a terceira tonalidade, tá bom? Lá maior Vamos lá Lá Um ritmo completo Vamos executar, ó Ré Ré a gente já aprendeu E agora o Ré maior Ó, aqui tem um macete Um breve macete aqui, ó Se você pegar do Ré maior Esse primeiro dedinho aqui, ó Esse primeiro dedinho do Ré maior É só você chegar para trás Nem precisa levantar ele E fazer o Ré maior Ó Ó Ó Vou levantar esses dois aqui Chegar esse aqui, ó Para trás, hein? E deu para entender? Ó Também não precisa nem levantar todos os dedos É um macete Vamos lá Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o teu sangue Que por nós ali ele verteu Eis nesse sangue lavado Com o Paz que tão salva estão Os pecadores remidos Que perante o seu Deus Que perante o seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, deste sangue lavado Mais alvo que a neve Com o espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó Com profundas as chagas Que nos provou O Panteiro Me amou Eis nessas chagas puriza Para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Se nós a ti confessarmos E seguirmos na tua luz Tu não somente perdoa Purifica também, ó Jesus Sim, de todos pecados Que maravilhas de amor Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Tá bom Nessa tonalidade lá maior Eu falo assim Por minha voz Não ficou bom Ficou muito grave Eu não consegui ir para o agudo Também eu não sou um cantor Mas aqui o intuito é ensinar A tocar esse louvor Você que canta bem Que eu sei Gostou dessa cifra de lá maior Você vai pedir no meu WhatsApp Tá bom Você vai chegar lá Manda mensagem Para mim falar assim Ó, manda a cifra do alvo mais que a neve O tom de lá maior Se você quer aprender Igual esse aqui Nessas três tonalidades Legal São 50 louvores mais tocados Da rapaz Alvo mais que a neve E mais 49 Em três tonalidades Tá o link aqui na descrição Do meu ebook Com 50 louvores da rapaz São mais de 400 páginas Tá bom Então você meu amigo Meu amado Que gostou desse vídeo Peço que você se inscreva no canal Tá Se você esqueceu Deixa seu like E não deixe de comentar também Que você tem achado Que me ajuda muito Tá bom Compartilha com seus amigos Para que outros possam aprender Assim como você Tá bom Eu trago isso aqui de coração Para poder ensinar Todos De maneira Passa a passo Desde o início Eu garanto que todos Consiga tocar Tá bom Te agradeço Por estar assistindo E um forte abraço Fique com Deus E um forte abraço 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 E um forte abraço